Música Despachar as bagagens gratuitamente para voos nacionais e internacionais já está virando passado A mudança está entre as novas regras aprovadas pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC A partir de agora, a cobrança por mala despachada é feita à parte, mas de duas formas Embutida na passagem no ato da compra por R$ 30,00 ou na hora do check-in no aeroporto Quando o valor fica mais caro dependendo da companhia aérea Toda passagem que a gente comprava já vinha embutido na tarifa à franquia de bagagem Hoje o cliente pode optar por ter ou não ter, né? As companhias que aderiram à mudança até agora foram a Gol, a Azul e a Latam Além dessas taxas, houve mudanças também no peso das bagagens Uma das principais é de voos internacionais Em vez de duas malas de 32 kg, agora o peso máximo permitido para cada uma é de 23 kg Na verdade eles tiraram a franquia de bagagem e também houve uma redução nas tarifas Então eles acabaram trocando na verdade Aí quem for despachar bagagem, que em voo nacional é uma de 23 kg, pode optar por colocar sim ou não Segundo a agente de viagem, a lista de mudanças não precisa ser vista com resistência Ela cita outras novidades mais positivas nas regras Como redução do prazo para reembolso de passagens Possibilidade de desistência de passagens sem taxa em até 24 horas após a compra E correção gratuita do nome do passageiro no bilhete Para o consumidor, no final, ficou mais favorável para eles em termos de custo